CONDIOR Dsuite O domingo pelo Rondeiro Atua no sedo Eu estou aqui mais Esquecendo pornografia São Mateus no morro Interessante É Tá bom? Tá bom? Ok, vai acabar Passando aqui, né? Faz aí de cima, né? Aqui, ó Final dele lá atrás Tá vendo? E é isso, meu irmão Sejam bem-vindos Final dele lá Ó lá, ó Viu? Tá vendo lá? Achei também Vem aqui, né? Nada aqui, só Vem aqui Olha os dois anos, né? Tá descartando aqui no Renato, seu Matheus, seja bem-vindo Mais um vídeo Deixe seu like, comenta pra compartilhar Se você tá gostando Vamos fazer o vídeo E... Vou tá mostrando pra vocês Um pouco mais aqui O nosso... E até pra chegar na estação O outro tá lento Pra sair, né? E tamo... Parar não aqui pra desembarcar Beleza? E eu... Terminal aqui Aqui tá parado O movimento O movimento hoje tá bem Vai lá Aí tá ali o outro que vai partir Esse tá parado Aqui ó É o maquinário dele aqui na frente Aqui ó Onde tem... Aquele lá vai partir Tá partindo, ó Entendeu? Vai partir, né? Esse aqui... Tá parado Esse aqui é o... M01, né? Aí ó... Tá parado Eu acho que... Algum... Problemazinho aí, né? Tá parado Esse aí, né? Tá parado aí, ó Tá a hora, né? Frente... Frente dele aí, ó Tá... Mas é isso, meus amigos Se vocês tão gostando aí do... Conteúdo dos vídeos Deixa seu like Comenta, compartilha Que é a estação... São Mateus Aí ó Esse horário é um pouco vazio Porque... O horário de movimento é mais de manhã cedo, né? E... E a noite, né? Entendeu? Aí se você tá gostando dos vídeos aí Deixa seu... Comentário Deixa seu like Que eu... Terminar o São Mateus ali do lado, né? Aí daqui eu... Aí daqui pra frente, pessoal Ele não tá funcionando ainda Tão ajeitando, né? Tá em reforma ainda Mas ele vai... Vai longe aí, né? Não sei o trajeto certo aí, direito Não sei se é até o... O aeroporto Guarulhos, não sei Mas é... Mas é... É legal, hein? Rapidinho você... Você vai onde você quer Tá? Aí é muito legal Daí ele vai seguir aí pra frente Ó lá Tá vendo? É só fazendo curva É só fazendo curva por cima do... Do trânsito, né? Por cima da avenida O carro passa por baixo Ele vai só por cima É só por cima Ele não anda por baixo de jeito nenhum É só por cima, né? É o metrô... Normal... O trem... Ele anda por baixo, né? Por cima e por baixo E aqui é o monotrilho não É só por cima, né? Então, se vocês estão gostando aí dos conteúdos dos nossos vídeos Deixa aquele likezão aí pra ajudar o canal É obrigado a todos Vocês já tá chegando lá Os que tá chegando agora, os que já tá mais tempo A gente agradece a cada um, né? Vai agradecendo a todos vocês aí E a gente só tem que agradecer Primeiramente a Deus e aos amigos que estão Com... Com a gente, né? Entendeu? Mas é isso Que a gente... Escorre na zona Passamos lá embaixo Escorre na zona E aí vai ficar lá Aquele trem... O pessoal atravessando pra... Terminal, né? Travessa pra cá A direita No sentido que eu tô aqui Acá vem o... O ônibio elétrico passando lá Aqui é vermelho Tá vendo? Pra quem não conhece, né? Pra quem não conhece, né? Pra quem não conhece, né? Agradeço a todos por estar acompanhando nós E um forte abraço pra todos A todos vocês Fiquem tudo na paz do Senhor Mais um... Um vídeo no canal, né? Quem tá chegando agora Que não é inscrito ainda Se inscreve no canal Deixa seu like Comenta pra gente aí Beleza? E a gente agradece O coração a cada um É aquilo que nem vocês estão vendo Ele anda em cima dessa... Coluna de completo Aí, ó Ele anda em cima dessa... Coluna de completo aí Aí tem... Eu tô mostrando aqui Mas nos outros vídeos Preste atenção Porque eu já mostrei a rosa dele, né? Ele anda com uma roda em cima desse... Essa barra de ferro aqui, tá vendo? Tem uma roda que anda apoiando ele aqui desse lado É... Duas de cada lado, né? Acompanhando o trem todo, né? Acompanhando o trem todo Aí tem aí roda São duas rodinhas Uma mais em cima e outra mais embaixo Então... Se não... Não der de vocês verem aí Eu vou gravar um vídeo mais Bem direitinho aí Por outra hora Eu vou tá mostrando pra vocês Comecei a ver como é que é Beleza? E é isso aí, meus amigos Vou chegar mais um A galera vai embarcar aí, né? Entendeu? A pessoa vai... Vai embarcando Outros e desembarcando E aí... Vamos ver... Esse é o M24 Carro M24, né? Entendeu? Esse tá parado... Esse tá parado... Não sei se tá parado do Love Man Tá pouco, né? Aqui é o... Onde tem o... Computador que controla ele ali, ó Esse painel aqui, ó Entendeu? Aí aqui... Ali tem um... Aquela... Quer dizer, ali tem um... Levanta ali... Tem um computador, né? Aí partiu mais um... Tem um computador ali, tipo laptopzinho ali... Eles mexem, né? E ele... Vai embora, né? Aí daqui dessa faixa ninguém pode passar pra cá, né? Só os... Operador Só os operador do trem, né? Aí, ó Entendeu? Aí ele chega ali, levanta E fica mexendo aqui, né? Aí por dentro aí... E aqui é o... Que é o... Até onde ele vai, né? O mapa, né? Aí, ó Que é o mapa deles Até onde ele vai Até onde ele vai Entendeu? É o mapa ali Entendeu? Até onde ele vai... Passar, né? Entendeu? Mas é isso, meus amigos Forte abraço Um bom dia pra todos Fiquem todos com Deus E... Até o próximo vídeo Beleza? Tamo junto Aqui é na... Só o Matheus Só o Matheus aqui, né? Esse tá parado Não sei, algum problema Ou... Algum problemazinho Ou tá parado aqui mesmo, né? Tá... O movimento tá meio parado Esse horário Mas... O horário da manhã é mais... Bem movimentado, né? Entendeu? Esse aqui é o... Esse aqui é o... O trem... M... 015, né? M 015 Beleza? Forte abraço pra todos aí Um bom dia pra todos Que... Ele é comprido, né? Ó... Lá do final Né? Aqui eu vou mostrar aqui a vocês o tamanho É sete vagão que tem, né? Pra quem nunca andou Sete vagão que tem esse... Esse trem, né? Sete vagão Aí aqui ele tá... Parado por algum motivo, né? Não sei Entendeu? Que as portas aqui Você... Embarca nele, hein? Aqui ó Entra aqui por essa porta E aqui na... A outra cabine Quando ele vem... Pra São Mateus O cara mexe aqui O pão de voz Aí dessa fita aqui pra cá Ninguém pode passar, né? Entendeu? Aí aqui eu vou... Tá mostrando a frente dele aqui Ele tá com o farol ligado, ó Não sei porque, né? Esse é o vagão... 01, né? Cada vagão tem o seu... Seu número, né? Mas é isso aí, ó Beleza? Aqui pessoal Eu tô mostrando pra vocês A mudança de... Plataforma Vai mudar lá, ó Tá mudando Tá vendo? Mudou, né? Aí ele vai vir por aqui, ó Por essa aqui, tá vendo? Aqui Fechou aqui, ó Ele tá saindo de lá Do outro terminal lá Saindo da junta E já tá mudando, né? Caso que der algum erro Deus livre aí, ó Aí dá tempo de parar, né? Ele tá vindo lá, ó As curvas todas aí As curvas todas aí Ó Pra cima vem aqui Tá vendo? Tá vindo lá, ó Acompanha o vídeo aí até o final Vai tá churro, bola Top Beleza? E é mais um vídeo no canal Você é novo no canal Se agradece Coração Você tá chegando agora Você tá chegando agora Seja bem-vindo Você acompanha nossos vídeos aí Não é inscrito ainda Se inscreve Dá essa força Se você tá gostando do conteúdo Com o vídeo Você tem que tá se inscrevendo Pra tá vendo mais Cada vez mais E tá dando o apoio A gente tá gravando mais Cada vez mais, né? Beleza? Ele tá chegando aí Vou tirar uma foto Bem da hora mesmo Pra deixar na Na capa do vídeo, beleza? É isso aí, ó Bem legal mesmo Aí, ó Então, agradeço a todos vocês Por tá acompanhando nós aí Nossos vídeos Vocês tão gostando Deixa o joinha Que é muito importante, hein, pessoal? Muito importante no começo do vídeo Você deixa o joinha E aí Pode chegar E aí é o Carro M21 Só embarcando aí Desembarcando É Mas é isso Se você tá gostando do vídeo Deixa o seu joinha Beleza? Forte abraço pra todos Que Deus abençoe Até o próximo vídeo Meus amigos A todos vocês Um forte abraço Valeu Que todos com Deus Aqui eu vou estar mostrando a partida dele Aqui pra vocês Ele voltando, né? Ele vem até aqui Daqui ele volta Saindo, ó Entendeu? Aí, ó Ele já tá indo Sentido Vila Prudente, né? Aí, ó Muito legal, né? Entendeu? Aí, ó Espero que todos vocês Tenham gostado desse vídeo E deixa aquele like aí Pra fortalecer Tamo junto E aí, meu amigo Walter Silva Beleza com você, meu amigão Tudo bom? Um forte abraço pra todos aí Que Deus abençoe